Bom, e falando ainda de desenvolvimento econômico, o Ministério da Fazenda anunciou outras medidas que podem ter impacto financeiro positivo para estados e municípios do país. Essas medidas vão ser enviadas ao Congresso Nacional e a mais estratégica delas é a facilitação de acesso ao crédito. Ao todo, são 24 propostas separadas em cinco eixos no plano chamado de novo ciclo de cooperação federativa. O pacote prevê alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, D-2001, e no Regime de Recuperação Fiscal, instrumento usado pelos estados para receber apoio do governo federal. Outra novidade são alterações que pretendem agilizar o processo de liberação de crédito bancário para estados e municípios. A pauta é de estado. Nós estamos construindo coisas que vão gerar resultados daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Isso é muito bom para o país. De acordo com o Ministério da Fazenda, as medidas buscam a consolidação de uma melhor cooperação entre estados, municípios e o governo federal, além de diminuir os conflitos existentes. A meta é criar relação federativa de diálogo e cooperação. Ampliar investimentos em estados e municípios. Criar incentivos para a melhoria dos indicadores fiscais. Alavancar o processo de estruturação e garantia de projetos de concessões e parcerias público-privadas no país. A apoiar projetos de melhoria da gestão fiscal e de capacitação. E criar novas oportunidades para médios e pequenos municípios. A gente quer promover o investimento não só no plano federal, mas promover o investimento no plano municipal e estadual. Porque no final do dia o que conta é aquilo que vai gerar bem-estar, possibilidade de investimento. E nós temos uma grande oportunidade de fazer isso agora, uma vez que as coisas já estão avançadas no Congresso, no Judiciário. Obrigado. Obrigado.